Olá, galera! Tá começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim aqui para desejar um feliz Natal para todos vocês, que hoje seja uma data muito feliz para todos, que vocês possam passar com muita saúde vocês, a família de vocês, e que seja muito feliz que a gente possa lembrar do verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento de Jesus, e que a gente tenha, assim, um feriado muito, muito bom, com muita saúde, muita alegria, muita paz e muitas bênçãos. Então, desejo tudo de bom para vocês, para a família de vocês, um Feliz Natal para todos! Oi, gente! Aqui é a Miti, eu sou uma das lançarinas da Thaís Manaro, e eu vim aqui desejar para vocês um Feliz Natal, que vocês aproveitem muito essa data especial, mas não esqueçam de cuidar da saúde de vocês e da saúde do próximo, que é muito importante, e se a gente se cuidar, todos nós vamos sair juntos dessa. E é isso, eu espero que vocês aproveitem o Natal com segurança, e até mais! Bom Natal para vocês! Beijos!